Rio Verde é a cidade mais bem colocada no ranking. Aparece em quinto lugar. A produção agrícola da cidade é avaliada em quase 7 milhões de reais. O município é o segundo maior produtor de soja e milho do Brasil. Rio Verde é altamente produtivo, regiões de terras boas, homens trabalhadores. Isso aí incentiva muito a riqueza do nosso município. Bons climas. A segunda cidade mais bem colocada no ranking é Jataí, também na região sudoeste de Goiás. O município aparece em décimo lugar, com a produção agrícola avaliada em quase 5 milhões de reais. A soja e o milho também são as principais culturas plantadas na cidade. Jataí realmente é uma cidade pungente na produção de grãos, na produção de leite, cana de açúcar e outros grãos, como milho, girassol. O ranking das 100 cidades mais ricas do agronegócio brasileiro foi feito através de dados da produção agrícola municipal de 2023. Atrás de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás ocupa a terceira colocação entre as maiores produtoras agrícolas do Brasil. Foi gerada uma riqueza de quase 30 milhões de reais. E a área plantada no estado é de mais de 3,7 milhões de hectares. A pesquisa do Ministério da Agricultura e Pecuária avalia a produção de 17 produtos de maior relevância na agricultura nacional. Algodão, arroz, cacau, café, cana de açúcar, feijão, laranja, milho, soja, trigo, mandioca e frutas, como banana, maçã, mamão, manga, melão e uva. Além de Rio Verde e Jataí, quinta e décimas colocadas no ranking, outras nove cidades goianas aparecem na lista. Cristalina, a quarta maior produtora de feijão do país, é a décima primeira no ranking, com a produção agrícola avaliada em mais de 4,8 milhões de reais. Mineiros, quinto maior produtora de cana de açúcar do Brasil, está em 36º lugar, com a produção avaliada em mais de 2,5 milhões de reais. Montevidil aparece em 59º lugar, com a produção avaliada em quase 1,8 milhão de reais. Para a UNA, é a 71ª, com produção avaliada em 1,5 milhão de reais. Silvânia, a 73ª, com produção avaliada em 1,5 milhão de reais. Chapadão do Céu, a 75ª, com produção avaliada em pouco mais de 1,5 milhão de reais. Catalão, a 76ª, com produção avaliada em 1,494 mil. E Pameria, a 79ª, com produção em 1,4 milhão de reais. E Goiatuba, a 80ª lugar, com produção avaliada em pouco mais de 1,4 milhão de reais. Os que têm uma maior arrecadação financeira dentro da sua produção. Não quer dizer que seja a rentabilidade ou o lucro do produtor, uma vez que esse valor de produção é distribuído em toda a cadeia. Distribuição, produção de insumos, tudo é irrigado com esse valor produzido nessa divulgação desses resultados. Para o presidente do Sindicato Rural, o Rio Verde só não lidera o ranking, porque é uma cidade menor e menos populosa que as quatro primeiras colocadas, que são do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Rio Verde está investindo em novas plantas, como girassol, jangerlin, para implementar. E trabalhando em cima de tecnologia, para a gente melhorar o nosso ranking. Mas difícil de ganhar de outros estados, igual o Mato Grosso, que o município que ganhou de nós, é três vezes maior do que o município de Rio Verde. Jatai ainda não tem toda a área rural plantada. Há uma expectativa da cidade ganhar posições no ranking da próxima safra. Nós ainda temos áreas mais ou menos em torno de uns 80 mil hectares, mais ou menos, para abrir dentro do município, de pastos degradados. Jatai vem substituindo muito as áreas de pastagem por agricultura. E isso já vai incrementar a produção. Também, as instalações, hoje nós temos já vários projetos de instalações de pivôs, que isso também faz com que a produção aumente. Nós temos também o uso de tecnologias por parte dos produtores que vêm também utilizando essas tecnologias e cada vez mais produzindo mais por hectare. Então, tudo isso ainda é um processo de crescimento ainda para Jatai. A nível Brasil, o Centro-Oeste domina o ranking. São 62 das 100 cidades listadas. Em 2023, a produção agrícola no Brasil ocupou uma área de quase 96 milhões de hectares. O valor da produção ultrapassou 814 bilhões de reais. Somente as 100 maiores produtoras listadas no ranking foram responsáveis por 260 bilhões da riqueza total gerada. A maior participação é o agronegócio. Se o agronegócio vai mal, a cidade vai mal. Porque o dinheiro que o funcionário, que o gerente de fazenda, que os fornecedores ganham lá no campo, esse dinheiro vem tudo para a cidade, vem tudo para o mercado, vem tudo para as lojas. Então, isso está tudo aqui dentro da cidade. Aqui em Jatai, praticamente se gira tudo através do agronegócio. Tudo é agronegócio aqui. O agronegócio aqui, quando está bem, a cidade vai muito bem. Quando o agronegócio tem crise, a cidade sente também a crise que é do agronegócio. Entre os produtos que mais geraram riqueza na agricultura nacional estão, em primeiro lugar, a soja em grão, segundo a cana-de-açúcar, terceiro, o milho em grão, quarto, o café em grão e, em quinto, o algodão ebárcio em caroço.